Você tá dando, até minha carteira caiu aqui, irmão, você é louco Salve, galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Dessa vez a gente tá num lugarzinho top aqui E a gente vai fazer uns ralizinhos aqui com o Polo, velho Eu acho que fazia tempo já que a gente não pega umas ruinhas de terra com o Polo E, mano, vamos fazer aquele ralizinho, vamos passar numa rua de terra aí, fazer um vidinho diferente Então, rapaziada, já deixa seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha, velho Tamo rumo a 10 mil inscritos e a gente vai bater, se Deus quiser, mano, com a ajuda de vocês Tamo junto e bora pro vidinho chave, mano Rapaziada, tamo aqui, ó, na ruinha de terra Mano, olha a situaçãozinha da sua, velho, maior ralizão, filho Vamos ver como que o Polo se comporta nas ruas de terra Dá pra dar uns borrachãozinhos aqui, velho, ó Cê tá doido Cê tá doido, até minha carteira caiu aqui, irmão, cê é louco Vou pegar a carteira aqui, mano Cê tá doido Bagulzinho dá umas cavucadas ali, malandro Vai dar uma hora, mano O pneuzinho eu vou ter que trocar logo, logo Espero que vocês estejam curtindo as musiquinhas aí Mas isso aqui é pra dar um grauzinho O carro vai ficar cheio de terra, mano Chegando em casa vai ter que jogar uma água, velho Cê é louco Tem que passar pra cá, mano Mó rampa Cê é louco Mas ruim a braba aqui, velho Nossa, mano Eu passei ali, nem sei se voou pedra no carro, mano Tá ligado? Carinha já ficou de zóio ali no carro Mas já tinha uma chave aqui, velho Cê tá doido Nossa, mano, nossa unha aqui tá detonada, hein, velho Cê é louco Vamos parar aqui, velho A gente vai ter que dar uma lavada nele chegar em casa, velho Vamos lá A musiquinha mais da hora aqui Bora Cê é ruim aqui, velho Tá ralisão mesmo, hein Cê é doido Nossa senhora Chegando em casa, velho O carro já tá sujo, pra falar a verdade, né A gente tem que lavar Então, velho Não dá nada, não Fazer uns borrachãozinhos Nossa, o duro que aqui é lama, velho Lama é foda, mano Você tá doido Já sei lá, velho Já sei lá, ficou tudo de zóio ali, velho Ai, caramba Os buraquinhos aqui, velho Foda, mano Ai, ai Os buraquinhos ali, velho Cê tá doido Vipa o carro Moventão, velho Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês estejam curtindo aí os vídeos Olha o meu negócio aqui, velho No escape Olha a cor do carro, mano Cê tá louco, velho Sujou demais, mano Vamos ver aqui Sujou demais, hein, rapaziada Então é isso aí, mano Vamos ali na frente ali e voltar Tá ventando demais Cê é louco Bater ali e voltar Cê é louco É isso aí, rapaziada Já vamos deixando seu like Se inscrevendo Tá vindo vídeo quase todo dia aí Demorou? É nóis Mano Fui, velho Espero que vocês curtam Bora Uma, dez mil inscritos Tamo quase chegando Se Deus quiser a gente vai bater logo, logo Então é isso aí Tamo junto É nóis E fui, mano Tchau